Mão direita Mão direita Mão direita Takashi Mão direita Mão direita Um patinho Bate palmas três vezes Bate palmas duas vezes Um, dois Tira as mãos Pedindo de horário Vira as mãos 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 Boa Ayo E aí E aí Lar ersten, lá para a cidade dauitive Praтобы crag work É! Gr Yay!!! Armeu umu blue na bicainte É getirirý E Alberto While Seems Like Rum Swar Rum Swar Rum Swar Rum Swar Rum Swar Rum Swar A CIDADE NO BRASIL 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 Domy-bé mostrar para circuitos Conversação de frente Fui! La palčina de Anytime Mais agricultores Duit 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 Sa-4 Duit 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 Sa-4 Duit 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 Sa-4 Tchau, tchau. Amém.